O workshop integrado com a base de surveillance no Behalau e o hotel Novo Turismo de Lí, com o Líaco Naba, o ensaato usa a digitalização para a gestão de dados para o programa de tuberculose no HIV SIDA, e durante a gestão de dados no relatório USAD Sistema Manual, o Líaco Naba, o workshop integrado com a base de surveillance para o sistema de dados no Rio de Janeiro, o Líaco Líaco. O Líaco Naba, 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 todo dezembro o sistema de plataforma para a DHS2, tem que utilizar o município Sanor Resinato, inclui a Tauro, também o sistema de digitalização de dados. Iafate Nanesan, CF Unidade Barraga e Vecida Repatitis Bernardino da Cruz, ATT, من Councilloro, o Líaco Naba, 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 também o que você percebeu a privacidade na informação importante do Tavés. Nós temos que fazer a qualidade de dados. Nós temos que fazer um dia em termos de duplicações, em termos de tarde e relatório, não vamos fazer isso aqui. Nós temos que fazer a privacidade, a confidencialidade e a informação que é importante que nós temos que ser garantidos. Nós temos que ter clientes e pacientes que estão fazendo, que não estão fazendo, que não conseguem fazer duplicações. E consequentemente, nós temos que ter dupla de casos no movimento. Para os sistemas que estão fazendo, nós temos que ter duplicações, e nós temos que ter informações no próprio, mesmo que real-time, Centro de Administração, os diretores que nós podamos acessar a algumas informações no público. Nós temos que ter informações no próprio, que nós temos que ter uma designação no próprio, nós temos que ter duplicações no próprio. Eu tenho um treinamento específico técnico, eu tenho uma análise, eu tenho uma análise, eu tenho um relatório para criar um formato padrão, mas eu tenho um dashboard, um dashboard conforme a componente e o programa. Eu tenho um dashboard para criar um atendimento para o trabalho. O Tiro Plano se continua o treinamento. Depois do treinamento, se implementa e o município de Sirahoto, antes de fulano dezembro, Tinangnermata.